Agora nós vamos fazer o sorteio da promoção Família é Tudo, valendo um par de ingressos para o Aqualinda. Exatamente, meus amigos. Olha, boa sorte pra vocês e vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda. Par de ingressos Tatiane Santana, final do telefone, 9448. Tatiane Santana, parabéns pra vocês. Parabéns Tatiane, a mesma coisa, você retira o seu par de ingressos para o Aqualinda na sede administrativa do grupo RCN que fica lá na rua Euride Chagas Cruz, 807. Horário comercial, trazer documentos com fotos. Por favor. As duas, a Amélia e a Tatiane.